Deputada Renata. Só porque eu também dei uma corrida aqui, só para tentar ver essa emenda que trata, basicamente também com relação ao recolhimento compulsório. Eu acho que isso já tinha, inclusive, passado o não recolhimento, enfim, a partir do parecer dado pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Direitos Humanos, porque nós compreendemos, e aí já que a gente se propõe rever essa redação, também não deixar a compulsionalidade como algo nesse projeto, como algo factível nesse projeto, uma vez que o próprio projeto diz que aqueles e aquelas que não toparem ir de maneira compulsória possam ser entregues kits de higiene pessoal. Então, eu acho que é importante a gente garantir, nesse momento que a gente está numa pandemia, evitar esses momentos de tensões que muitas vezes ocorrem na situação do recolhimento compulsório, e a gente garantir aí a não compulsão... Perdendo a palavra aqui, mas a não levar essas pessoas de maneira compulsória, já que a gente está numa situação completamente de risco. O Estado de calamidade pública também já prevê algumas coisas, então eu acho que para esse projeto a gente resguardar também essa forma que o projeto deu inicialmente é essencial. Então, gostaria de perguntar ao deputado Márcio Pacheco se ele consegue também ajustar uma redação, mesmo porque o autor não está aqui para defendê-la, que não garanta aí o caráter compulsório do abrigamento. Muito obrigada. Obrigado.